A Política como Religião, uma introdução a Erich Feiglin. Religião política é mais que uma mera expressão que denota radicalismo. É um conceito filosófico elaborado que carece e merece maiores explicações. Entenda como o filósofo alemão Erich Feiglin trabalhou com o tema. Oliver Talk Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou o André Assi Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O plano para hoje é falarmos um pouco sobre ciência política e filosofia política. Mais especificamente sobre o conceito de religião política e o que o cada dia mais famoso filósofo Erich Feiglin disse a respeito desse conceito. Nisso, farei uma breve exposição biográfica sobre Feiglin, explicarei suas bases, como funciona o conceito de religião política em seu pensamento e algumas objeções a esse conceito. Lembrando que é tudo em caráter introdutório. Muita gente está chegando a Oliver Talk agora, muita gente está chegando a esse universo da reflexão sobre política, sobre filosofia, introdução a grandes autores, autores clássicos agora. Um outro elemento importante disso é que, por exemplo, eu sou um cara dos textos, muito mais dos textos do que dos áudios e dos vídeos, por incrível que pareça. Então, eu estou adentrando a podcastosfera, digamos, agora. Mas eu sou muito mais um leitor e um escritor de textos do que alguém que faz vídeos ou áudios. Mas tem pessoas que são exclusivamente quase que desse universo dos podcasts, por uma questão de facilidade. Muita gente entra em contato falando que ouve no trânsito, voltando para casa, ouve na academia. E, muitas vezes, essas pessoas só têm tempo e a oportunidade de ter algum contato com algo dessa natureza nesses momentos. Então, a gente tem que pensar nessas pessoas também, né? E, então, é introdutório. Aqueles que já viram as minhas palestras no YouTube a respeito, ou assistiram o meu curso no Instituto Burke, eventualmente, de introdução a Eric Feiglin, essas pessoas vão se aproveitar desse podcast de uma maneira diferente. Nesse sentido de uma reflexão mais curta, mais rápida, de repente, uma referência nova, uma dica bibliográfica nova. Eu acho que sempre existe espaço para isso. Mas aquele que é totalmente leigo, totalmente alheio a esse assunto, é o que vai se aproveitar melhor nesse momento. Mas, tem aqui para todos os públicos se servirem, tirarem algum proveito desse podcast de hoje. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer. Ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Antes de começar também, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos ouvintes notórios. Muitas vezes a gente subestima o próprio trabalho e não sabe ou não imagina que pessoas aí de grande gabarito nos escutam e apreciam o nosso trabalho. Então, esse é o caso aqui, por exemplo, chegou o meu conhecimento que o Rafael Nogueira, professor Rafael Nogueira, grande Rafael, já ouviu alguns episódios do Oliver Talk. O Silvio Grimaldo, não é segredo para ninguém, né? Nos ajudou aí, contribuiu, proporcionou um cupom especial de desconto para os cursos do Olavo, por ouvir o nosso podcast sobre o Olavo de Carvalho. O próprio Olavo, que ouviu o nosso podcast, prestigiou, compartilhou, foi um prazer muito grande. E outros ouvintes notórios que devemos ter aqui no Oliver Talk e que ainda não se pronunciaram. Além, é claro, dos ouvintes anônimos, que são também muito valorosos e que são a grande maioria, evidentemente. Mas queremos agradecer a todos e especialmente aos notórios nesse dia de hoje. Meus amigos, eu tenho aqui o prazer de anunciar a primeira parceria oficial do Oliver Talk com o Mr. Romanini, o mestre do Vaporwave. Vai aí ser responsável, nos ajudar com as capas, os thumbnails, as imagens do Oliver Talk de agora em diante. Vocês já podem apreciar todo o talento do Mr. Romanini com a arte desse podcast sobre Eric Feiglin. E nós pedimos aí, convidamos a todos a visitarem a sua loja. O link estará na descrição do podcast. O nome da loja é Wake Up Imperium. E lá vocês vão encontrar camisetas com todos os temas aí favoritos da direita, Vaporwave, da milícia virtual, dos milicianos do Bolsonaro, enfim, de nós aí que gostamos dessa nova estética da direita. Os temas são variados, né? Nós temos camiseta Não Tenhais Medo, do Brasileirinhos, a camiseta We the Right, a camiseta Choque, né? Tá em Choque Esquerdista, a camiseta Vem Tranquilo, Don't Tread on Me, do Pavão Misterioso, aí a estrela do Twitter. E nós temos até a camiseta do Tio Careca, do Evandro Pontes, nosso parceiro, amigo, grande Evandro Pontes, sábio, persona frequente aqui no nosso Oliver Talk e em diversos outros podcasts da Podcastosfera. Então visitem a Wake Up Imperium do nosso parceiro, Mr. Romanini, a partir de agora, que nos dará o prazer e a honra de fazer as artes para o Oliver Talk. Visitem a Wake Up Imperium, link na descrição do podcast. Então vamos falar propriamente do Erich Ferglin. Então o Ferglin, ele nasce em 1901, em Colônia, na Alemanha, e morre em 1985, em Stanford, nos Estados Unidos. O Erich Ferglin faz parte desse hall de intelectuais, que no século XX saíram da Europa em fuga do nazismo e chegaram aos Estados Unidos. A Hannah Arendt, todos os pensadores da escola de Frankfurt, enfim, muitos intelectuais saíram da Europa durante o século XX, particularmente no período da Segunda Guerra, devido às perseguições nazistas, e se estabeleceram nos Estados Unidos, todos com bastante sucesso. O Ferglin é um desses casos. Então, apesar de não ser judeu, ele escreveu obras que iam em sentido oposto, contrário àquilo que o nazismo defendia enquanto política. E isso, evidentemente, colocou ele no radar da Gestapo, e ele passou algum apuro para escapar da Gestapo e conseguir sair da Europa rumo aos Estados Unidos. O Erich Ferglin, quando a gente faz uma pequena biografia dele, ele é um caso muito específico. Claro que, normalmente, nós fazemos biografias de todos, né? Normalmente, quando a gente vai apresentar alguém, a gente diz alguns dados a respeito da vida da pessoa para localizar no tempo histórico, etc, etc. No caso do Ferglin, vai além disso. Por quê? Porque em Erich Ferglin há um elemento importantíssimo que é um entrelaçamento entre a vida e a filosofia. Então, não se trata apenas de curiosidade histórica, curiosidade biográfica, anedotas da vida do sujeito, mas, para o Erich Ferglin, a consciência individual se expressa na própria biografia dos indivíduos, dos sujeitos, e a filosofia se dá nesse terreno. Então, quando a gente fala da biografia de um pensador, como Ferglin, a gente já está falando também em parte da sua prática filosófica. E, então, hoje, a gente começa um pouco pelo fim no sentido de uma indicação bibliográfica. Autobiográfica. Quem tiver, como eu sempre digo nas minhas palestras e cursos sobre Ferglin, quem sair daqui a ouvir este podcast interessadíssimo em Ferglin ou já conhecia e agora se sente motivado para ler, eu recomendo a leitura do Reflexões Autobiográficas. É um livro curto publicado em português pela editora Elisações. É uma coletânea de declarações dadas pelo Ferglin, encolhidas pelo Elis Sandoz, que foi um dos seus principais alunos, e posteriormente publicadas. E ali ele fala sobre tudo um pouco, sobre filosofia, sobre sua vida, sobre nazismo, sobre religiões políticas, que a gente vai falar hoje. Enfim, sobre uma série, relação com Max Weber, Karl Krause, uma série de pessoas que foram importantes para o Ferglin, quer em sua vida, quer na sua intelectualidade. Então, é um livro de 1989, publicado postumamente, portanto, pelo Elis Sandoz, já citado. E quem quiser uma introdução ao pensamento de Eric Ferglin, vai encontrar num bom livro aí. Existem as introduções do professor Mendes de Castro Henriques, do próprio Elis Sandoz, mas eu recomendaria mesmo que você começasse pelas Reflexões Autobiográficas do próprio Ferglin. É um livro delicioso, de leitura tranquila, capítulos curtos, muito profundo, mas que você vai ter bastante facilidade em ler. Eu, assim, ler as Reflexões Autobiográficas para mim foi um ponto de inflexão. Eu decidi estudar e que foi ler bem mais a sério a partir da leitura das Reflexões Autobiográficas. Antes eu já conhecia, evidentemente, por meio do professor Olavo também. Eu já havia lido alguma coisa do professor Olavo a respeito, mas ainda não tinha tido aquele estalo para estudar Eric Feiglin, que foi dado a partir da leitura das Reflexões Autobiográficas. É uma boa edição, a edição das Realizações, conta com uma boa tradução, traduzido pela filha do professor Olavo, e também com notas de rodapé bastante interessantes para quem for, de fato, se aprofundar na leitura e no estudo de Eric Feiglin. E, como o próprio, como tudo que eu disse e o próprio título do livro diz, esse interlaçamento entre vida e filosofia, biografia e filosofia, também está expresso nas reflexões autobiográficas. Então, é uma oportunidade que o Feiglin tem de expor a sua filosofia e o seu pensamento por meio de reflexões autobiográficas, porque, afinal, a consciência individual que pensa se expressa dentro da vida e isso é um elemento importante desde já da filosofia e do pensamento do Eric Feiglin. Segundo o próprio Elisandor, o que o Elisandor diz a respeito das reflexões autobiográficas? Ele diz o seguinte, este livro oferece a melhor introdução possível à vida e ao pensamento deste que foi um notável scholar. Então, eu faço um destaque muito importante também a respeito do Feiglin, que é o seguinte, para quem tem interesse em seguir vida acadêmica, então, a pessoa pode ter esse interesse e pode não ter. Para aqueles que têm, aqueles que têm interesse em seguir a vida acadêmica, podem, se assim, quiserem, tomar o Eric Feiglin como um exemplo disso. Então, o Feiglin era o verdadeiro scholar. Hoje em dia, os acadêmicos, os professores da academia, eles estão cada vez mais assim, são os famosos especialistas, o sujeito é um especialista na página 125 do livro X do autor Y. A dissertação de mestrado e a tese de doutorado do sujeito é sobre isso, sobre a página 125 do livro X do fulano de tal. E aí, ele não sabe mais nada, é claro que não sabe mais nada, é um exagero, mas o negócio ficou muito compartimentado, muito cada um na sua caixinha. E o Feiglin, com toda a sua erudição, com todo o seu conhecimento, com todas as suas fontes de busca e de pesquisa ao longo da vida, ele foi um cara que fugiu muito disso e que faz dele um grande scholar, faz dele o que os acadêmicos deveriam ser. Então, o Feiglin, hoje em dia, as pessoas que estão aí fissuradas, fascinadas pelas tensões entre as ciências humanas e as ciências exatas, provavelmente consideram inimaginável que um grande cientista político tenha sido um estudioso profundo de ciências exatas. Mas o Feiglin foi. O Feiglin estudou matemática, estudou física, estudou biologia com certa profundidade. Óbvio que não virou matemático ou físico ou nada disso, mas estudou essas coisas com profundidade. Isso, lembrando, claro, o Feiglin estava na Europa no começo do século XX, quando a gente vivia o positivismo, vivia também uma aurora da ciência, teoria da relatividade, Einstein e tudo mais. Então, isso era uma coisa que qualquer um vinculado ao universo intelectual estaria estudando. Mas hoje, esse é um sentido que já se perdeu. Você não consegue imaginar você abordar um suposto scholar da sociologia, da filosofia e discutir ciência propriamente com o sujeito, porque hoje a gente tem na nossa cabeça uma coisa também igualmente ruim que essa ideia de uma tensão insuperável entre ciências humanas e ciências exatas. Esse é um assunto que vale um podcast futuramente, mas o Feiglin é um antídoto contra isso também. Então, o Reflexões Autobiográficas, voltando ao livro, é o melhor ponto de partida para o estudante que não tem familiaridade com os escritos de Feiglin, como eu acredito que é a maioria dos interessados em uma introdução ao pensamento do Erick Feiglin. Essas são frases que estão nas próprias reflexões autobiográficas no pequeno prefácio do Elisandos. Então, como eu havia dito, o Feiglin teve uma formação científica considerável, considerável para os padrões atuais da formação de quem é da área das ciências humanas, mas é claro que a sua especialidade era a filosofia, ele se graduou em direito e também a ciência política evidentemente como um ramo das ciências sociais, estes eram os focos e aquilo que o Feiglin se notabilizou como escritor e como pensador e etc. O que não impediu de ser, como eu disse, um estudioso de física, matemática e biologia. Por exemplo, a questão da biologia entra aonde? Existe um livro do Feiglin chamado Raça e Estado em que o Feiglin já está enxergando a questão do nazismo, problema de raça, eugenia e tudo mais e aí ele chega e fala, bom, eu preciso entender esse troço, preciso entender esse negócio de raça, então eu vou pegar toda a literatura biológica sobre o conceito de raça e vou ler e estudar que nem um doido, vou ler tudo, vou esgotar essa bibliografia de maneira que eu possa falar com propriedade a respeito do assunto. Isso também é algo um tanto quanto estranho para os acadêmicos que seriam supostos especialistas nos dias de hoje. Não estou dizendo que não existe, mas estou dizendo que é uma realidade ainda mais distante do que já era provavelmente na época do próprio Feiglin. O Feiglin, sempre vale destacar, já aludiu um pouco a isso, mas ele estava em Viena na primeira década do século XX, então o Feiglin nasceu em meio à bela época, nasceu em meio a um período de grande otimismo, de expectativas positivas, tudo isso foi por água abaixo com a Primeira Guerra Mundial, mas Viena nessa época era a capital cultural da Europa, então havia uma efervescência cultural muito grande e também um cosmopolitismo vienense, todo mundo que queria estudar ia para Viena, Viena era o centro de produção cultural e, portanto, atraía pessoas da Europa toda e o Feiglin estava nesse meio, então isso vale a pena a gente destacar porque isso nos informa a respeito dos contemporâneos de Feiglin, muitas vezes não apenas contemporâneos no sentido de época, mas colegas, pessoas próximas, pessoas com que o Feiglin esteve no seu dia a dia, se relacionando mais pessoalmente ou um pouco menos, mas estavam todos ali, pessoas de grande importância como, por exemplo, Hans Kelsen, recentemente um pouquinho em junho se eu não me engano eu fui até a Universidade Católica de Santos ministrar uma palestra para os alunos do direito a respeito da relação entre Kelsen que foi professor de Feiglin e o próprio Feiglin que eu vou aludir também alguma coisinha a respeito disso aqui no podcast mas o Feiglin portanto foi aluno do Kelsen que é esse sujeito importantíssimo para o direito estudado nos cursos de direito até hoje o Feiglin teve uma convivência foi influenciado também por Elgin von Baverck um dos principais nomes da escola austríaca de economia foi amigo de Ludwig von Mises esteve também junto de Joseph Schumpeter então todo esse pessoal aí da economia foi também contemporâneo ali leitor de Moritz Schillig que é um importante filósofo positivista do positivismo lógico foi contemporâneo do Wittgenstein também o Wittgenstein não podemos quer gostemos ou não dele não podemos negar que é um dos filósofos mais influentes do século XX também com as suas reflexões sobre filosofia da lógica filosofia da linguagem um filósofo bastante importante Freud é do mesmo período não existe até onde me consta Freud e Feiglin nunca se encontraram mas os escritos do Freud já tinham se notabilizado o Feiglin certamente os leu e isso fazia parte desse repertório cultural da época portanto a que eu estou me referindo me remetendo aqui Hayek também é um contemporâneo de Feiglin e alguns outros menos famosos mas importantes também então o Feiglin gente ele está inserido nesse contexto todo e convenhamos é um contexto e tanto é um caldo cultural riquíssimo uma coisa que a gente está muito muito distante de viver hoje e enfim o Feiglin então portanto viveu um momento muito propício à produção cultural ao estudo tinha pares ali da sua altura ou até superiores nas suas respectivas áreas então isso certamente contribuiu bastante para a formação do próprio Feiglin na introdução às reflexões autobiográficas do Sandoz consta um ordenamento lógico e cronológico das obras de Feiglin então essa introdução pequeno prefácio do Sandoz não é aqueles que convém você ignorar alguns convém alguns muito extensos inconvenientes mas esse vale a pena você ler vale a pena você ler tudo desse livro introdução texto e notas é tudo muito valioso por fim para aludir ainda à questão biográfica qual era o propósito de Feiglin com a sua filosofia expresso por ele próprio e citado aí na página 15 das reflexões autobiográficas recuperar a realidade em um mundo dominado por segundas realidades gente isso daqui é de uma importância e de um peso gigantesco então olha só o Feiglin portanto é um filósofo preocupado com a realidade olha só ele já estava preocupado em recuperar a realidade mesmo aí claro que no começo do século ele ainda estava no seu processo de formação mas recuperar falar em recuperar a realidade nós hoje em 2019 é um tanto quanto aí importante interessante porque nós estamos na época de relativismo radical estruturalismo enfim nós estamos numa época totalmente avessa a essa ideia de realidade além é claro da permanência do reinado das ideologias então isso que o Feiglin fala de segundas realidades nada mais é do que ideologia as ideologias são segundas realidades são coisas de segunda ordem que tentam descrever a realidade mas na verdade não descrevem alienam as pessoas da realidade é isso que as ideologias fazem é Sandos ainda diz que nós temos uma amostra de como Feiglin empreendia essa busca não como quem monta um quebra-cabeça intelectual ou toma parte em um jogo às vezes perigoso mas como quem vive uma vida então olha só gente costurando tudo que foi dito até agora olha como essa coisa da vida da consciência individual se expressando numa realidade é importante então para o Feiglin não era uma questão simplesmente como é mais uma vez eu insisto hoje para os acadêmicos olha qual é a sua pesquisa minha pesquisa é isso por que você pesquisa tal coisa eu pesquiso tal coisa porque é isso que me permite ter uma bolsa é isso que me permite fazer parte de um departamento então assim ou seja não é uma busca pela realidade não é uma busca pela verdade é um joguinho é um mero joguinho então o Feiglin não foi esse tipo de intelectual não foi esse tipo de acadêmico o Feiglin termina o seu doutorado na Universidade de Viena em 1922 e logo depois ele se torna professor associado da Universidade de Viena em 1938 com a anexação da Áustria à Alemanha nazista o famoso Anglos então em 1938 o Feiglin é demitido da Universidade de Viena e foge para a Suíça nessa época evidentemente ele já tinha publicado aqueles estudos mais hostis a ideologia nazista que eu mencionei e portanto ele sabia já havia sido demitido não estava sendo perseguido ainda mas sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer e e portanto vai para a Suíça e depois posteriormente é que ele vai conseguir ir da Suíça para os Estados Unidos na Suíça Feiglin quase é preso pela Gestapo mas consegue fugir com a sua mulher para os Estados Unidos tem um episódio muito interessante que eu vou deixar aí como pretexto e como busca obrigatória da leitura das reflexões mas tem um caso muito interessante que o próprio Feiglin conta nas reflexões autobiográficas sobre a visita dos soldados da Gestapo sobre a visita dos soldados da Gestapo no seu escritório na Suíça em que os próprios soldados da Gestapo ficam surpresos com aí o gabarito e o calibre intelectual do próprio Feiglin então leiam as reflexões autobiográficas vocês vão se lembrar dessa minha referência quando vocês estiverem lá na leitura e certamente vocês vão apreciar esse fato isso daí é um fator que atesta essa minha ideia de que o Feiglin foi talvez o último ou um dos últimos grandes scholars do século XX e do nosso tempo então meus caros é o seguinte adentrando agora a própria mente então veja o conceito de religiões políticas e existe um livro da juventude do Feiglin com esse nome as religiões políticas eu vou tratar de algumas controvérsias em torno desse conceito até o final do podcast mas é importante aqui falar que evidentemente isso não é o único conceito da filosofia do Veio é um conceito que passa por um processo de amadurecimento mas é um conceito importante e creio eu muito útil para a gente entender algumas coisas da política atual mas como o nome o nome pode fazer as pessoas pensarem crerem entenderem que a gente está falando de fanáticos na verdade até estamos mas num sentido muito mais amplo do que pode parecer então quando a gente fala de religião política a gente não está falando o seguinte bom pensa no fanático religioso ok agora transpõe esse fanatismo para política pronto temos um religioso político é muito 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 mais do que isso isso seria mais ou menos o que o senso comum vê olha esse cara é fanático por política é fanático pelo político x ou pela ideologia x ele é um religioso político isso até guarda alguma relação com o que aqui se fala mas é uma relação muito assim primitiva o conceito de religião política dentro do pensamento e da filosofia do Feiglin é um negócio muito maior muito mais amplo do que isso então esse conceito o conceito de religião política ele se refere antes de mais nada a uma cópia das estruturas da religião esvaziadas de seu conteúdo metafísico então existem certos elementos constitutivos da religião e depois a gente já vai entender o problema de usar a palavra religião então pega-se certos elementos disso transpõe-se para a política e eis que temos então a religião política existe um artigo do professor Olavo Carvalho chamado a autoridade religiosa do mal vocês podem encontrar esse artigo tanto no site quanto no livro o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota esse artigo felizmente faz parte da coletânea da antologia do Felipe Moura e lá o professor Olavo ele falou uma coisa muito interessante que esse elemento da cópia da estrutura de certas religiões quando transposto para a política é o que torna a justificativa a prerrogativa moral para que os fanáticos políticos os religiosos políticos se sintam autorizados a praticar toda sorte de maldades porque o sujeito está visando o paraíso vindouro e na medida que o sujeito está visando o paraíso vindouro ele pode fazer qualquer coisa então ele tem a autoridade do titipo religioso para praticar o mal quem vai ousar se colocar diante da concretização da realização do paraíso só um louco só alguém que merece a morte então esse cara vai matar todo mundo esse é um elemento o religioso político vai matar os seus dissidentes e os seus opositores porque ele está convencido de que ele é um soldado da realização do paraíso na terra então um dos elementos da religião política é esse ele pega o conceito de paraíso de perfeição paradisíaca após morte e fora da história e joga para dentro da história e fala não isso vai acontecer em um determinado momento da história humana basta que a gente faça isso isso e aquilo siga essa determinada fórmula elimine aqueles que se colocarem na frente desse propósito seja judeus sejam burgueses sejam cristãos enfim seja lá quem for quem se colocar na frente da realização do paraíso terreno só pode ser um inimigo digno da morte e o religioso político ele vai ter essa crença como constituinte de si mesmo então só para fechar essa primeira noção a respeito do conceito de religião política então a religião política ela não é termômetro de radicalismo como eu costumo dizer tá ela é muito mais do que isso o conceito gente como eu disse ele evoluiu ao longo da produção intelectual do Feiglin então por exemplo a primeira vez a primeira vez que o Feiglin trabalha com o conceito de religião política em obras é numa obra de 1938 chamada as religiões políticas é uma obra da juventude intelectual do Feiglin portanto o Feiglin vai mudar algumas das concepções que ele expõe nesse livro é um livro bastante curto a única edição portuguesa em português que nós temos é uma edição portuguesa de uma editora que me foge o nome agora mas isso também não vem ao caso vocês devem ter uma certa dificuldade para encontrar isso caso alguém queira buscar esse livro e o Feiglin portanto aborda pela primeira vez mas isso vai mudar ao longo do tempo o Feiglin vai buscar nesse livro referências à figura do faraó porque o faraó já era o sujeito que concentrava em si a posição de sacerdote e de líder político era rei e era líder religioso então o Feiglin vai se remeter vai se reportar ao Egito antigo vai estudar toda a linguagem os hieróglifos antigos e tudo mais para desenvolver esse estudo na esteira daquilo que eu disse a respeito dele ser um grande scholar então isso vai evoluir e vai evoluir até as próprias reflexões autobiográficas então quem tiver o livro eventualmente e quiser dar uma corridinha para fazer uma pequena consulta a esse respeito pode ir até as páginas 86 e 87 porque lá o Feiglin vai falar um pouco sobre o que mudou no seu pensamento a respeito do conceito de reflexões do conceito de religiões políticas e o que ele diz lá ele diz o seguinte veja é muito difícil definir religião então definir religião já é um negócio complicado por que? bom a gente quando fala religião nós somos naturalmente levados a pensar primeiramente em cristianismo e se for para pensar em outra religião a gente tende a pensar nos outros monoteísmos então se a gente não pensar em cristianismo a gente vai pensar em judaísmo e em islamismo os três grandes monoteísmos importantes da história humana porém qualquer um que estude religião um pouco mais a fundo vai ver que o negócio é muito mais complexo então existe o hinduísmo que é politeísta existe o hinduísmo que tem uma concepção de história completamente diferente dos três monoteísmos então no hinduísmo a história é cíclica a história é espiralada nos três monoteísmos a história tem começo meio e fim ela é linear ela é retilínea e a gente talvez isso pareça em diferenças triviais mas não são e a gente chama hinduísmo e os três monoteísmos de religião mas por exemplo no hinduísmo ainda tem deus e deuses há deuses no caso no hinduísmo nas religiões pagãs também são politeístas há deuses agora como fica uma questão por exemplo como o budismo onde não há deus não existe essa figura da divindade como fica o jainismo que é mais uma ética como ficam confucionismo xintoísmo que são filosofias de vida ou religião mas por muita gente são chamadas e são consideradas de religiões então a gente tem esse problema definir religião já é um negócio muito difícil você pegar esse conceito difícil de definir e usá-lo analogicamente para tentar expressar um problema da política é muito mais complicado ainda então o Weiglin vai falar que o termo religião política ele deve até mesmo ser abandonado porque a gente está falando aí com uma coisa muito complexa muito difícil de se definir então usar religião política é uma coisa muito solta muito genérica que não nos é tão útil quanto parece porém eu mesmo ao longo das minhas exposições sobre Weiglin diversas pessoas já me abordaram com esse ponto é um ponto relativamente conhecido da obra do Weiglin quem é leitor do Weiglin sabe que ele faz isso nessas páginas das reflexões autobiográficas ele faz essa crítica a esse conceito contudo eu costumo objetar isso de algumas maneiras vamos lá primeiro a gente pode pensar aí nós enquanto intelectuais posteriores né então a gente pode primeiro fazer uma divisão entre um jovem Weiglin e um velho Weiglin um Weiglin maduro um Weiglin jovem então o Weiglin jovem falava de religião política de um jeito o Weiglin maduro falava de um fenômeno que ele costumava chamar de religião política mas que ao fim da sua reflexão ele achou o termo religião política um termo que não era tão adequado quanto parecia é muito comum a gente fazer isso na filosofia né é muito comum falar-se de jovem platão velho platão platão jovem platão maduro falar de primeiro Wittgenstein segundo Wittgenstein ou seja falar de momentos distintos da reflexão de autores e de filósofos ao longo da sua vida os caras mudam de ideia mudam de opinião amadurecem então me parece que no caso do Weiglin é uma coisa um pouco parecida mas vamos lá então a gente pode fazer primeiro essa divisão a gente pode pensar que apesar do termo ser ruim do nome ser ruim o fenômeno descrito pela religião política segue sendo um fenômeno existente então peraí tudo bem eu tenho um problema de nome mas eu continuo com o problema existindo se a gente vai continuar chamando de religião política ou vai chamar de outra coisa é um outro é um problema de uma outra ordem a questão se o fenômeno descrito né se o fenômeno categorizado por esse nome existe ou não é uma questão que tem que ser primordial e anterior à questão de como a gente batiza isso daí então o primeiro ponto é esse me parece que o Weiglin está descrevendo um fenômeno bastante real que a gente vai retomar daqui a pouco já aludia um pouco o que ele significa mas a gente vai aprofundar isso essa é a primeira objeção que eu faria então a primeira é separar o Weiglin em jovem e maduro a segunda é a questão do fenômeno o fenômeno descrito me parece real e uma terceira que eu acredito que juntando as três se torna arrebatador para se salvar aí o conceito de religião política então basta que a gente use com ressalva basta que a gente use de maneira adequada é que os leitores posteriores do Weiglin e produtores de literatura crítica acadêmica sobre o Weiglin não abandonaram o termo religião política então se você fizer uma leitura de comentadores do Weiglin posteriores a ele próprio vai se notar vai se ver que eles continuam se referindo se reportando ao fenômeno da religião política em grande parte das vezes usando a própria expressão religião política então dá pra gente manter aí dá pra gente salvar o conceito a partir desses três pontos acredito eu e por fim então vamos lá vamos entender aqui o que que é a tal da religião política então eu já aludi de certa maneira isso é fazer um deslocamento da história posterior à morte do homem para dentro da história humana então é você pegar tudo que existe de transcendente e jogar dentro da história ou seja jogar na imanência então sem incorrer aí muito no jargão filosófico o transcendente é aquilo que está além desta realidade o imanente é aquilo que está dentro dessa realidade então uma característica das religiões políticas é pegar coisas imanentes da religião e jogar pra dentro da história como por exemplo o paraíso o paraíso deixa de ser uma coisa post-mortem e passa a ser algo a ser realizado dentro da história a salvação a salvação não é mais do juízo final da alma posterior mas a salvação vai se dar o homem vai se purgar dos seus pecados dentro da história e por aí vai então essa é uma das características da religião política para o Weiglin para o Weiglin gente o problema todo está na modernidade a modernidade é o problema até aquela brincadeirinha de facebook com o pessoal mais conservador que é a questão contra o mundo moderno o fim do mundo moderno o mundo moderno então claro que tem um que de brincadeira e tem um que de fundo de verdade que tem a ver com a reflexão do próprio Weiglin e de outros pensadores e filósofos mas o negócio começou a degringolar na modernidade na verdade o negócio degringolou na modernidade mas ele começa esse tipo de problema o arcabouço intelectual para fundar esse tipo de problema começa na propriedade média mais especificamente com um sujeito chamado Joaquim de Fiore para o Weiglin o problema todo começa a partir de Joaquim de Fiore quando esse cara ele diz que o reinado de Cristo vai se dar dentro da história e aí tem lá toda uma descrição de eras primeira era segunda era terceira era e tudo mais mas tudo isso vai acontecer dentro da história o reinado de Cristo vai acontecer dentro da história nessa história na história humana e portanto ou seja é o primeiro caso de deslocamento da transcendência para a imanência dentro desse arcabouço intelectual aí e dessa estrutura metafísica do cristianismo por isso que a gente creio eu pode salvar o conceito de religião política também claro que o conceito de religião política ele é solto porque religião é um negócio muito amplo mas a gente está basicamente falando de estrutura de cristianismo salvação purgação de pecados céu, inferno paraíso etc, etc coisas que nessas outras religiões que a gente chama de religião mas que não tem inferno salvação deus etc, etc então a treta toda o problema todo está na modernidade o período moderno é o grande problema começa a se levar a sério esse tipo de ideia e levar a sério mesmo por em prática esse tipo de ideia gestada lá na idade média pelo Joaquim de Fiore por exemplo e aí o que passa a prevalecer na modernidade é o gnosticismo o que é o gnosticismo então o pessoal que conhece mais história da igreja sabe que os gnósticos formaram uma seita uma dissidência uma seita cristã o negócio é muito complicado tá gente a questão do gnosticismo não é tão simples assim é claro que aqui a exposição é simples por que eu estou dizendo isso alguns sujeitos que tem conhecimento profundo de gnosticismo já entrar em contato comigo fala olha toma cuidado com o jeito que você está falando o negócio é um pouco mais complexo você não pode comprar a leitura do Weiglin completamente totalmente eu já sabia de tudo isso é que aqui a gente está fazendo uma exposição não necessariamente eu estou aqui assinando embaixo tudo o que o Weiglin disse mas eu estou expondo o que o Weiglin disse se está 100% correto se não tem aí pequenas rebarbas que podem ser debatidas isso é uma outra questão para ser avaliada também ao longo da discussão crítica da literatura crítica mas o fato é que o Weiglin fala na modernidade prevalecerá o gnosticismo e o gnosticismo ele diz respeito a que? ele diz respeito aos sujeitos que arrogam possuir deter um determinado tipo de conhecimento exclusivo diferenciado e revelado de maneira especial tá? então o gnosticismo diz respeito a isso e quem for aí um pouquinho mais atento um pouquinho mais ágil já consegue traçar uma ponte clara entre isso e toda a problemática política toda a problemática aí de uma religião política o sujeito quem nunca lidou com um desses militantes políticos que acha que sabe a fórmula para salvar o mundo acho que todo mundo já lidou com um sujeito já teve que lidar com um sujeito desse eu já tive que lidar com vários e na verdade esse sujeito ele tá imbuído na verdade de gnosticismo ele acha que a a ideologia política dele o revelou um segredo especial que se for posto em prática vai salvar o mundo vai salvar a humanidade vai trazer o paraíso para a terra ninguém mais vai passar fome ninguém mais vai ter problema todo mundo vai ser feliz aquela descrição praticamente que o Marx faz do comunismo na ideologia alemã onde todo mundo vai pescar de dia fazer poesia à tarde e coçar o saco à noite e tudo vai funcionar tudo vai ser lindo tudo será assim tudo será perfeito e não teremos problema algum e o Marxismo é a fórmula para se chegar a isso com isso você vai chegar no comunismo com isso você vai chegar no fim da história com isso você vai chegar no paraíso e o conhecimento que vai te levar a esse processo todo é a própria dialética marxista portanto isso é um gnosticismo o Marx é um exemplo muito bom não é o único mas é um exemplo muito bom de gnosticismo porque o conceito de ideologia em Marx para o Marx todo mundo é vítima da ideologia menos o Marx ou seja ele tem um conhecimento especialmente revelado e se você enxergar o mundo pela lente do materialismo dialético marxista você será capaz de ver o mundo tal como ele é ou seja a realidade vai ser desvelada para você isso é uma típica crença gnóstica os gnósticos crêem nisso ter a capacidade de enxergar as coisas tal como elas são porque eles têm uma condição privilegiada uma condição especial então para o Verlin a modernidade será marcada será caracterizada pelo gnosticismo e o gnosticismo é uma marca registrada então das religiões políticas as religiões políticas como eu disse elas imanentizam o escatom então você tem o que? o escatom escatologia fim de todas as coisas imanentizar trazer para dentro desta realidade então o que as religiões políticas fazem? elas trazem o ponto final da história toda de toda a história para dentro da história humana então é como se você falasse que não existe é o fim da metafísica e é o fim da transcendência não existe nada além disso aqui então tudo que eventualmente possa acontecer tudo que vai acontecer um dia vai acontecer aqui mesmo neste mundo nesta história nesta vida e isso é o que a gente pode chamar então de imanentização do escatom então você pega um esquema um ponto clássico característico típico das religiões que é o fim de todas as coisas e você desloca isso para dentro do terreno da história você pega a cidade de Deus e joga para dentro da cidade dos homens ou você diz que só há cidade dos homens para pegar aí a metáfora de Agostinho e da própria percepção da própria filosofia de história de Santo Agostinho e por fim uma característica importante aí que está associada a toda essa reflexão é a questão da fé metastática é um assunto complicado é um assunto que o Weiglin aborda muito no seu ordem história esse assunto da fé metastática mas fé metastática o Weiglin diz que é uma doença do espírito também caracterizadora simbólica da modernidade onde o que acontece o que se passa o sujeito afetado imbuído de fé metastática ele acreditará não apenas deter a fórmula para realizar para concretizar o paraíso na terra mas que isso deve acontecer logo em breve amanhã se a gente se a revolução irromper aí amanhã no dia dois, três dias depois claro que aqui estou sendo metafórico mas de uma maneira muito rápida a gente pode chegar a esse ponto a gente pode chegar a esse fim da história a esse paraíso terreno e rompemos a revolução amanhã matamos todos os burgueses pronto teremos um mundo perfeito e rompemos a revolução amanhã matamos todos os judeus pronto amanhã nós teremos um mundo perfeito isso é um espírito adoentado pela fé metastática por acreditar que detém a fórmula para mudar o mundo em definitivo para melhor e que isso acontecerá repentinamente rapidamente isso também pode ser observado em muita gente por aí e principalmente naqueles que tem um furor revolucionário então não basta que a revolução aconteça a revolução precisa acontecer amanhã aí quem estuda esse assunto com um pouco mais de profundidade deve saber que existem diversas correntes dentro do socialismo então por exemplo os fabianos seriam aqueles que fogem um pouco disso que acham que a gente tem todo o tempo do mundo e a gente tem um longo prazo para que a revolução aconteça e traga suas benesses para que o paraíso na terra concretizado pelas revoluções chegue até nós então acreditam aí num passo a passo mais lento mas existem também os aceleracionistas que são os caras que acreditam que o negócio vai acontecer logo e que tudo que a gente puder fazer para acelerar o processo vai acontecer muito em breve então essa questão dos aceleracionistas dentro da tradição socialista é muito interessante porque esses caras normalmente eles falam não a gente tem que votar no Donald Trump mesmo a gente tem que votar no Bolsonaro mesmo a gente tem que votar nos fascistas entre aspas nos direitistas extremados porque isso vai acelerar o processo em direção ao socialismo os caras realmente acreditam nisso porque isso vai levar as pessoas a uma conscientização mais rápida da sua condição explorada e a revolução irromperá mais rapidamente e a gente vai chegar no fim da história no comunismo na perfeição terrena o paraíso não é uma coisa pós-morte como eu disse mas é uma coisa a ser concretizada aqui a ser realizada aqui então vejam onde que é possível enxergar todo esse problema também e vejam eu não quem me conhece sabe eu não sou adepto não sou partidário de animosidade entre católicos e protestantes mas o messianismo e a gente consegue enxergar hoje muito mais messianismo no protestantismo e nos neopentecostais do que no catolicismo por exemplo então você conversa com alguns fiéis protestantes e neopentecostais o sujeito acha que ele está salvo ele acha que o lugar ele já tem cadeira cativa no paraíso e muitos que se envolvem aí não o mundo vai acabar o mundo está acabando está chegando a hora isso depõe contra a seriedade das religiões porque por exemplo se a gente pegar a seita testemunha de Jeová eles já divulgaram aí publicamente agora acho que eles pararam com isso mas eles chegaram a divulgar dois, três duas ou três datas possíveis para o Armagedom então ou seja eles tinham conhecimento especialmente revelado olha o gnosticismo aí a respeito do fim de todas as coisas do fim dos tempos do juízo final eles evidentemente já estavam salvos porque eles são os únicos a fazerem a leitura correta da bíblia e etc e portanto eles já estavam salvos sabiam a data do fim do mundo isso é messianismo puro então se a gente claro se a gente tirar essa coisa de juízo final de Deus de fim do mundo e preencher esses vazios com elementos da política nós temos pronto a religião política tal como tal como crê um gnóstico tal como crê alguém que eventualmente tenha fé metastática tal como crê alguém que eventualmente imanentize o escatom meus caros é o seguinte estamos nos encaminhando para o fim quem tiver interesse em se aprofundar nisso existem diversos livros do próprio Weiglin sobre o Weiglin existem textos meus divulgados aí abertamente existe o curso do Instituto Burke existe o curso do Flávio Morgensen sobre Weiglin existem as minhas palestras tem duas palestras minhas sobre Weiglin disponíveis no Youtube uma dada na Santa Generosa do Rodrigo Gurgel grande Rodrigo Gurgel um abraço e também uma dada no Direita São Paulo atual Movimento Conservador esta última está com uma qualidade melhor de áudio e vídeo ali tem elementos e coisas e citações e base que eu não mencionei aqui hoje tem muitas coisas que foram mencionadas aqui quem tiver interesse e está ouvindo tudo isso pela primeira vez pode buscar lá o material escrito que eu utilizei nessas palestras está todo divulgado na internet os slides os textos os artigos o acesso a isso tudo é bastante facilitado e também claro nada impede que você me procure no Twitter no Facebook eu estou bloqueado no meu perfil principal do Facebook voltarei apenas no dia 21 de setembro ao perfil principal mas nada impede que você me procure nessas redes sociais também e solicite todos esses materiais mas você encontra se você digitar André Asso Barreto e Eric Feiglin no Google você vai achar tudo isso slides textos palestras e afins então quem quiser se aprofundar tem um caminho bastante claro a seguir e vale muito a pena se aprofundar no Eric Feiglin então está aí o podcast sobre Feiglin algumas pessoas também haviam me pedido um podcast sobre isso apesar das palestras apesar dos textos como eu havia dito existem pessoas que são pessoas do áudio e aí estamos contemplando hoje aqui Luciano e eu essas pessoas do áudio com este podcast sobre Eric Feiglin espero que vocês tenham apreciado e é o seguinte acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais estamos no Facebook e Instagram sempre buscando por Oliver Talk tudo junto no Facebook é Oliver Talk com Y do Oli e esse foi um podcast sobre Eric Feiglin e o conceito de religiões políticas falamos um pouquinho sobre a biografia sobre o pensamento sobre algumas obras e basicamente em grande parte sobre o conceito de religião política em Eric Feiglin não deixem de me acompanhar nas redes sociais basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter muito obrigado e até a próxima Oliver Talk este é o fim do seu podcast muito obrigado e até a próxima